Boa tarde galera Olha aí galera, mais um invençãozinho pronto Show de bola Olha aí Vatímetro, perímetro Isso aqui galera, onde fala o controle dele Bateria baixa e bateria alta USB Show de bola Tem dois LEDs aqui Quando ele ativa a ventoinha vocês vão ver aí Forma de onda aí, sem noidão Vou fazer só um testezinho básico Por conta que hoje Está nubrado Aí a geração não está muito boa não Entendeu? Mas está ligada aqui já a geladeira A geladeira aqui ela ainda não deu partida Se vocês vêem ela não deu partida Eu regulei para 200 226 Mais ou menos 225 eu regulei O que acontece? Se vocês veem aqui O maceta é esse galera Para o invenção aí Eu já disse isso não sei quantas vezes nos vídeos Se eu pegar aqui, por exemplo Vou pegar aqui Vou tirar essa tomada A tensão está lá 226 que nem eu falei Se eu colocar Estava assim Eu marquei aqui Se eu colocar aqui galera Desse lado A tensão cai Olha aí Focou 225 Entendeu? Isso Eu não sei porque acontece isso Sempre é assim Todos eles que é montado é assim Aí fica ali na tensão normal Se você ligar uma carga aqui Aí A tendência dele De acordo com o banco de bateria Tal e tal Aí a tendência dele sempre É Cair né De acordo com o banco de bateria Que vai se carregando Aí que eu aconselho Você pegar e deixar ele aqui Se o seu acontecer isso Deixar ele com a tomada aqui A tensão subiu 229 228 Por quê? Porque na hora que ele pegar a carga Ele vai estabilizar na tensão que estava Entendeu? A geladeira não deu partida ainda Tá ligado aqui Né? Eu vou ligar ali pra vocês verem Um negócio Deixa eu Aí ó Ventilado ligado Né? Eu vou ligar aqui galera Pra gente ver Vou ligar essa bombinha d'água aqui Ó Ligar essa bomba d'água aqui Pra gente ver o seguinte Deixa eu Mudar ali o negócio Que eu tenho esquecido Deixa eu mudar aqui Isso Olha aí ó Acho que a geladeira agora deu partida Viu? Foi A geladeira deu partida Vocês viram aí que a geladeira deu partida Olha aí ó A tensão estabilizada É que nem eu falei 225 226 Estamos com 200 watts aqui A forma de onda é essa aí ó Sem ruidão né Efeito Show de bola Vamos lá galera Tá ligado já o ventilador aqui As lâmpadas ali Tá ligado? Vou ligar aqui agora Tá o outro ventilador ligado Né? Também ali o estabilizador Aquelas coisas Tá ligado Vamos ligar aqui Essas coisas aqui Pra gente ver Só fazer o teste né? Olha aí ó Bombinha aí de 300 De 75 watts De 75 watts Bomba dada aí 375 watts Tá aí ó Tá bacana né? Vamos ver lá a tensão Olha aí Continua estabilizada né? Ó 224 Forma de onda aí Normal ó Não deformou nada né? Geladeira trabalhando Que nem eu falei Hoje eu não vou fazer Um teste tão pesado Porque meus fios aqui É fino Banco de bateria é pequeno Tudo isso conta né galera? Tudo isso aí conta Daqui a pouco Eu vou dar um detalhe Vou dar uma dica né? Dar uma dica aí Pros amigos aí Fazer uma proteção a mais Também nos invenções Bom Tá aí 225 volts 408 watts Mais ou menos Que nós vamos fazer aqui agora Vou ligar aqui agora Essa Curadeira aqui De 400 watts Olha aí Olha aí Olha aí A bomba Curadeira né? Olha aí galera A tensão aí continua estabilizada aí Olha aí Acabou de ativar a ventoinha Olha que lindo cara Olha que lindo Vou apagar a luz aqui Pra gente ver viu? Deixa eu apagar a luz aqui Pra ficar melhor Olha só galera Como é que ficou lindo Olha Vou apagar o frete aqui Olha aí Olha Show de bola cara Show de bola cara O vençor ficou bem bonito viu? O vençorzinho aí ficou bem bonito mesmo Bem bonito Tensão 224 Estabilizado 500 e poucos watts Já estamos tendo aqui Uma queda de tensão Aqui na bateria né? Fica aí ó A tensão e a forma de onda aqui ó Ó Normal tá vendo? Normal Olha aí 225 volts Geladeira trabalhando né? Geladeira trabalhando É Ventilador Outro ventilador Bomba d'água Olha aí Agora galera Eu vou ligar essa bicha aqui ó Pronto Olha aí Olha aí Olha aí 746 watts Tensão estabilizada ali 216 volts Por conta aqui Por conta que o banco de bateria Né? O banco de bateria É pequeno A fiação é fina E De acordo que vai caindo aqui né? Vai perdendo potência aqui também Tá aí ó Suportando tranquilo Geladeira Ventilador Né? O outro Ventilador Olha Agora galera Vocês estão vendo aí ó Vem sozinho aí Pequeno Mas Tem bastante força Pequeno Porque se você Quando liga um equipamento Desse aqui Ele tem o pico dele né? Essa daqui mesmo Ela vai pra Uns 800 Quase 800 de pico Quando você liga Essa daqui Vai pros 400 e pouco Também Vai pra 400 watts Que é o valor Esse valor aqui É o valor de pico É o valor de pico Isso aqui Entendeu? Essa aqui vai pra 600 né? Mais ou menos 600 Mas quando eu já medi lá Ela foi mais um pouquinho Na hora que liga Essa daqui Eu não fiz o teste não Não deu pra fazer teste não Porque tá longe Não deu pra fazer teste Mas vocês viram aí É o invençorzinho pequeno Se você for fazer as contas aqui né? 375 Mais 600 Mais 400 Você viram contar o pico aqui Sem contar que tem Dois ventiladores ligados Que dá Aquele parece que é de 50 e poucos watts Esse aqui também é de 50 e pouco E a geladeira ligada também Né? Geladeira ligada também Que tem o pico dela Que vai 500 e poucos watts Agora ela trabalhando Fica ali só com É bem econômica Essa geladeira aí É uma geladeira aí Tá vendo? É uma geladeira Não é geladeirinha pequena não Assim né? Tem gente que Às vezes vê ela do lado ali Pensa que é um Aqueles frigobazinho Mas é não É uma geladeira mesmo Tá aí galera Esse daí foi os testes de hoje Né? Olha aí Bicho bacana aí Ativada Aí ó Iluminação aí Show de bola Esse invençorzinho aqui Ele vai ficar aí pra Disposição né? Pra negócio Qualquer coisa aí ó USB né? Bacana também Já testei tudo certinho Sem contar que tem um sistema De automação aqui galera Sistema de automação aqui Que você faz né? De acordo com o banco de bateria Mostra tudo Tem hora Tem tudo Você bota pra ligar Até pelos horários Se quiser também Com esse bichinho aqui É legal demais Funciona até como time também Show de bola Invençor aí Tá pronto Atenção aí ó Estabilizada né? Porque o banco de bateria Já começou a ganhar Potência também né? E é isso aí galera Vocês viram aí que Tranquilo Posso ligar aqui TV Né? Tranquilo aqui Vou ligar a TV aqui Pra vocês verem Vou ligar a TV aqui ó Aí ó 226 volts Tensão estabilizada aí Continua né? Liguei a TV Vou ligar aqui agora Essas outras lâmpadas aqui ó Ó Pronto Já liguei aqui Né? Olha aí TV ligada Os ventilador Vou ligar aquela outra lâmpada ali também Ó Ó Já liguei Vou ligar essa outra aqui também E atenção aí galera Não cai não Aí Desligou a venda de pinha né? Canhão Tudo isso ligado já Geladeira Tudo isso ligado Não cai não né? Ela só cai a tensão De acordo né? Então de acordo né? Trapassar a potência do bichinho Também É... Vai depender o banco de bateria Vou ligar aqui o computador né? Que eu vou ter que botar Esse vídeo aí no canal Aí Liguei o computador Pronto Ligar também isso aqui ó Tá desligado ali Acho que tá desligado ali Bom Já liguei isso daqui tudo pra vocês verem aqui Vou ligar aqui também ó Sai daqui Olha aí Vem sozinho cara Que dá pra você Tocar bastante coisa aí na sua Olha aí Ligar essa outra Pronto Liguei praticamente tudo né? Aqui ó Do dia a dia aqui né? E atenção aí galera É isso que eu digo Estabilizado aí ó 226V Tá vendo? Estamos com 370 e poucos watts Você vê galera Como é econômico Essas coisas Essas coisas é econômico demais Por quê? Essa geladeira é bem econômica Aqui também é econômica As lâmpadas é bem econômicas Porque pra dar só mais ou menos 400 watts aqui agora 400 watts mais ou menos 300 e pouco Show de bola E a forma de onda aí ó Bacana Aí eu vou dar a dica aqui galera Fazer outro vídeo aqui Dando a dica Pra vocês Sobre esse Essa pecinha aqui Isso aí Tudo ligado galera Tudo ligado aí Com um invençorzinho desse aí Já era Dá pra economizar bastante Aí ó Toca tranquilo aí Tudo isso aí ó Residenciazinha Normal aqui né? Banco de bateria É pequeno né? 140 amperes só 140 amperes só 140 amperes só Olha aí Isso aí Valeu Se você gostou Deixa o like e comenta E aí o invençor aí Vai ficar aí pra negócio Invençorzinho aí Com o transformador toroidal né? Vocês vêem lá Vocês já viram ele aí Fazer outro vídeo aqui galera E vou postar pra vocês Vou mostrar pra vocês aí Como é que tá a montagem dele E vou dar a dica Dessa peça aqui Entendeu? Isso aí Valeu